Olá amigos, tudo bem? Operação da Polícia Rodoviária Federal apreende 28 motocicletas e aplica mais de 100 multas na região. BTRV apreende 31 barris de chope em São Francisco de Itabapuana. Conselho Municipal do Idoso de São Francisco se reúne e discute estratégias para a defesa do idoso em nosso município. Atenção, notícia importantíssima. Explosão de casos de dengue no Brasil e o país pode terminar o ano com recordes de mortes. Essas e outras a partir de agora. Confira comigo. Bem, meus amigos, eu sou o Carlos Jorge e este é o resumo de notícias 10 minutos, rapidinho, mas que pode salvar a sua vida. Informação importante sobre saúde. O Brasil registrou 978 mortes por dengue em 2022. O total acumulado neste ano até 5 de dezembro já superou o verificado em cada um dos últimos seis anos. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença. Atenção, que vem atingindo todas as regiões e deve se manter nos primeiros meses de 2023. Portanto, poderemos ter muitas mortes até o início do ano que vem causadas pela dengue. E aí, os cuidados primários para se evitar o mosquito transmissor é aquela questão de acabar com a água parada. Estamos em período de chuva, o que favorece a proliferação da doença. Então, tem que ter muito cuidado e não esperar só pelo poder público. Cada um fazendo a sua parte já é realmente muito importante. Vamos falar aqui do idoso. O Conselho Municipal do Idoso de São Francisco de Itapapuana se reuniu na última quinta-feira em mais um encontro mensal para buscar soluções para problemas relacionados aos idosos do município de São Francisco de Itapapuana. Idosos em filas quilométricas em agências bancárias. Tem ainda a questão da dinâmica no centro da cidade, faixa de pedestres, sinalização. São problemas que atingem diretamente os idosos. Para quem não é idoso, não se percebe as dificuldades, por exemplo, de se andar naquele trânsito caótico de São Francisco. São cuidados com idosos que o Conselho Municipal do Idoso trata, dos interesses do idoso. Atualmente, o presidente do Conselho Municipal é o meu amigo, o blogueiro Júlio César Dias de Mello. Quero deixar um grande abraço aqui ao Júlio, que está motivadíssimo à frente do Conselho Municipal do Idoso em São Francisco. Desejamos toda sorte, inclusive, ele deixou um telefone aí para você que tem alguma denúncia de maus tratos com idoso. A gente está deixando aí para você o contato. Pode entrar em contato, mandar um zap, que eles vão dar total sigilo à sua denúncia e total apoio nas reivindicações. Um abraço aí ao pessoal do Conselho do Idoso, que é realmente um trabalho voluntário e um trabalho nobre muito importante. Vamos à previsão do tempo na região sudeste do Brasil. Fim de semana ainda com a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul pelo país, provocando esse grande corredor de umidade desde o norte até a região sudeste. Muitas nuvens se formam no decorrer já da manhã de sábado entre áreas de Minas Gerais e o risco de temporais continua alto. Chove em vários momentos no extremo norte mineiro. A região do Vale do Rio Doce segue em alerta o dia todo. Já no extremo norte do Espírito Santo ainda tem essa variação de nuvens e a chuva acontece com forte intensidade. Mas o alerta para temporais fica mais restrito ao período da tarde, inclusive na região de Vitória e também no litoral Capixaba. Durante os temporais, as rajadas de vento em toda a região variam de 50 a 70 km por hora. Tem atenção para chuva forte na cidade do Rio, região da Costa Verde e também no litoral norte-fluminense. Em São Paulo, durante o dia o sol ainda aparece. Tem bons períodos de variação de nuvens, mas a partir da tarde volta a chover na capital paulista. Mesma condição para o interior. Apenas o Vale do Ribeira, que ainda segue com o tempo praticamente encoberto e com uma chuva fraca já no fim da manhã. Capital Belo Horizonte e Triângulo Mineiro, ainda com chuva forte entre tarde e noite, mas com sensação de abafamento. A máxima em Belo Horizonte chega a 30 graus. Máxima de 30 graus no Rio de Janeiro, 27 graus em São Paulo e em Vitória volta a esquentar com máxima de 31 graus. Tá aí pessoal, chuvas, muita chuva chegando neste fim de semana na região. Muita chuva. Olha só a previsão do tempo no oferecimento todo especial da drogaria do Paulinho. É farmácia popular. Drogaria do Paulinho há mais de 30 anos de dedicação. Três lojas, duas em Guaxinjiba e uma no centro, pertinho da entrada do Macuco. Inclusive é farmácia popular, onde você pode buscar o seu medicamento gratuitamente. E conta ainda com até 90% de desconto em outros medicamentos. A drogaria do Paulinho entrega na sua casa. Você pode pagar com pix, dinheiro ou cartão. Drogaria do Paulinho, 30 anos de dedicação. Um abraço ao pessoal da drogaria do Paulinho. Polícia Rodoviária Federal, em operação na região, na BR-101, sentido norte do município de Campos, efetuou 119 infrações de trânsito e recolheu de circulação 28 motocicletas por falta de licenciamento e sem condições de segurança. Foram seis ocorrências criminais, sendo quatro motocicletas recuperadas, produto de furto. Uma motocicleta evadiu-se do comando, sendo necessário o acompanhamento por parte da equipe. O condutor cometeu um total de 13 infrações e levou mais de R$ 7 mil em multa. As multas mais comuns, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ausência de capacete, ausência de carteira nacional de habilitação. Os veículos apreendidos foram encaminhados ao Pátio Norte, a operação com apoio da Polícia Militar, aí na região de Campos, na BR-101. O uso do capacete é o mínimo, né? O cidadão que tem uma moto, pela sua própria segurança. Muita gente mutilada por acidente de moto é muito complicado. Calor, verão está chegando, né gente? Tem feito muito calor e eu indico para você a Gelaço. Gelaço Açaí Teri, olha que açaí maravilhoso. Agora a Gelaço está preparando a terceira loja. Gelaço tem a matriz em Imburi, a filial ali no centro da cidade, em frente ao restaurante Master Fran. E agora vai estar inaugurando a Gelaço Verão em Guaxindiba, na avenida principal, ali pertinho do clube. Gelaço Verão em Guaxindiba. Já já a gente vai estar anunciando aqui a inauguração. Loja belíssima também, padrão de qualidade. Gelaço, um grande abraço ao pessoal da Gelaço. Polícia Militar em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, recuperou uma carreta baú que havia sido roubada na BR-101 em Campos. O veículo foi encontrado com a carga intacta na madrugada da última quinta-feira em um poço de combustível no quilômetro 70 da BR-101, na altura de Itapera. De acordo com a PM, após receber informações de que um veículo modelo Scania teria sido roubada na BR-101, os policiais iniciaram o patrulhamento e recuperaram a carga, o caminhão, tudo completinho. Só não foi informado o valor da carga e nem o conteúdo. Mas foi recuperado intacto um trabalho feito pela Polícia Militar em ação com a Polícia Rodoviária Federal. Nessa época, assim, a galera fica agitada e começa a roubar muito. Aí é complicado, né, minha gente? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem trazendo um assunto importantíssimo. Divulgou alertas sobre o uso de produtos para trançar e modelar cabelos comercializados no país. Você coloca tranças no cabelo, modela cabelo aí com a sua cabeleireira. De acordo com a Anvisa, supostamente esses produtos estariam ocasionando cegueira temporária, entre outros efeitos indesejáveis. A agência cita casos de ardência dos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Segundo o diagnóstico médico, um dos casos, o paciente apresentou lesão grave nos olhos. Ainda relatos de demora na recuperação da visão de consumidores que ficaram sem visão até 15 dias. O alerta foi emitido esta semana e a Anvisa ressaltou ser fundamental a importância de quaisquer efeitos indesejáveis a saúde, supostamente relacionados ao uso desses produtos e de outros cosméticos. É fundamental que sejam registrados. Então, muito cuidado com o produto que você usa no seu cabelo. Pode causar transtornos e problemas seríssimos. É muito sério. É uma informação séria, principalmente nas mulheres. As mulheres cuidam muito bem dos cabelos. Tem que cuidar, né? Todo mundo gosta de cuidar bem dos cabelos, não é verdade? Então, mas tem que ter muito cuidado. Você quer um local bacana para passar o seu final de semana, o seu Natal, o seu Réveillon, o seu feriado com a família? Quer uma dica? Confira aí. Recanto Beleza aqui tem alegria. Aqui tem piscinão, barco molhado, diversas churrasqueiras. E você pode levar a carne e o carvão e a guarnição de um churrasco. E as bebidas você compra aqui no Recanto com a gente. Piscinão maravilhoso para as crianças com segurança tomarem um banho. Se divertir à vontade, muito verde, natureza maravilhosa, ambiente super agradável e familiar. Vem para cá você também. Esperamos por você. Aberto os fins de semana e feriados nacionais. Recanto Beleza, um pedacinho do paraíso em São Francisco. Esse lugar maravilhoso é nada mais, nada menos que o Recanto Beleza do meu amigo Amaro Beleza. Aquele abraço, Amaro, para você. Gente, 31 barris de chope e ainda cerveja. Apreendida em São Francisco de Itabapuana, foi fragrado um caminhão transportando bebidas que seriam entregues no município de Campos dos Goitacazes. Aconteceu nesta sexta-feira e estava sem nota fiscal. Foi apreendido na divisa entre São Francisco e Presidente Kennedy, lá em Barra do Itabapuana. O BPRV desconfiou, parou, estava sem nota. 16 barris de chope de 50 litros, 15 barris de chope de 30 litros, 5 fardos de cerveja Long Neck, 10 fardos de cerveja Malte. Caramba, 10 fardos de cerveja Pio. Enfim, fizeram a festa, né? Era a preparação do churrasco. E daí, a ocorrência encaminhada para a operação Foco Mato Verde, após a apreensão do auditor fiscal, foi constatado crime tributário. Eles levaram todo mundo lá para a barreira, ali perto de Guandu. E ali, crime tributário, vai ter que pagar pela nota, etc e tal. E tudo se resolve, o chope vai parar na barriguinha de muita gente nesse feriado. Minha gente, temos aqui vagas de emprego em São Francisco para cozinheiro, vaga aberta para instrutor de cursos de tecnologia para crianças e adolescentes, temos ainda vaga para babá, tudo isso em São Francisco. Temos ainda vaga para chapeiro, gosta de trabalhar de chapeiro? Assistente comercial, garçom e garçonete, manicure, recepcionista, matriculador, auxiliar administrativo bilíngue, recepcionista bilíngue, professor de inglês bilíngue e assistente comercial bilíngue. Tudo isso disponível no Balcão de Empregos, aqui em São Francisco de Itababuana, na sede da Secretaria de Assistência Social. Mais informações no blog do Carlos Jorge, grande abraço a todos que anunciaram conosco, o telefone está na tela, um grande abraço, eu acho que o final de semana, continue seguindo as nossas redes, mais de um milhão de acessos todos os meses. Obrigado a você, audiência FNL. FNL. FNL.